Olá a todos, muito boa tarde. Eu sou o Rui Bota e dou-vos as boas-vindas a mais um workshop da casa. Tema para hoje, escolha a melhor solução para aquecer a água da minha casa. Termoalculador ou esquentador? Desde já vos convido a ficar na nossa presença na próxima hora. Vamos dar respostas a perguntas relacionadas com este tema, como qual a melhor escolha em termos de rentabilidade, eficiência e economia destes aparelhos. Vamos também ver as características de cada um e as regras de segurança. Já sabem que podem colocar as vossas questões nas nossas páginas das redes sociais Facebook e Instagram. Se possível, nós damos resposta no decorrer deste workshop, se não garantimos que mais tarde todas as vossas perguntas irão ter uma resposta da nossa parte. Podemos falar sobre este tema. Temos uma representante da Ariston e que dá apoio comercial na zona sul do país. Dou as boas-vindas à Natália Andrade. Olá Natália, obrigado pela tua presença no nosso workshop. Bem-vinda. Natália, eu propunha que para este tema começássemos por falar que as pessoas, quando decidem um termoalculador ou um esquentador, qual é a melhor opção? Exatamente. O que é que têm que pensar primeiramente? É sempre complicado darmos um conselho de imediato à pessoa a dizer escolhe um esquentador ou escolhe um termoalculador. Porque se temos gás em casa, podemos optar realmente por ter o esquentador. Se apenas temos eletricidade, já temos que pensar que só temos uma fonte de energia e aí sim um termoalculador. Então essa é a diferença que nós vimos logo e é mais óbvia. Exato. É o mais óbvio. Gás, eletricidade, pronto. Traz-se sempre por aí. E depois, qual é que é o próximo passo? Temos que ter em consideração também a casa onde vamos instalar, não é? A casa, os pontos de água. Uma coisa muito importante, o esquentador obriga-nos sempre a empresas certificadas pela Direção-Geral de Energia e Geologia fazer a instalação. Ok. Isso é importante tu referires porque não é qualquer pessoa que pode fazer a instalação no esquentador, não é? Temos que deixar bem explícita essa informação. Aliás, aproveito também para dizer que nas nossas lojas nós temos à disposição esse serviço. Basta-se dirigir ao nosso balcão de serviços e solicitar a instalação e irá receber a visita de um técnico credenciado. Exato. Portanto, vocês têm o apoio que é muito importante. Pronto, para um esquentador, um técnico, um técnico não é um técnico, é um profissional do setor, um canalizador pode fazer a instalação. Isto já é outra diferença que existe na instalação destes aparelhos. Os esquentadores sempre pessoas certificadas para o fazer, num termoalcomador um canalizador pode o fazer. Olha, e já agora em casa da varia nunca devemos retirar o aparelho, não é? Nunca retiramos o aparelho da parede, exatamente. Porquê? Porque a assistência técnica desloca-se à casa do cliente e vai ver exatamente todas as condições de instalação, se há falhas de rede, se há falhas de gás, vai ver sempre nos esquentadores todos os problemas inerentes à sua instalação. E no termoalcomador a mesma coisa, se é um problema de pressão de rede, se é um problema mais técnico, pronto, ou calcários, ou qualquer coisa que possa acontecer. E por vezes acontece a pessoa trazer ao local onde fez a compra o aparelho e de tudo o que devemos fazer, não é? Porque a assistência técnica desloca-se à casa do cliente para ver o problema, é o melhor. Em caso de substituição, a própria marca substitui no cliente o aparelho. E aí temos só que contactar a linha de apoio ao cliente e a própria marca vai à casa. No caso aqui do Romerlan vem sempre pedir o vosso apoio, normalmente a pessoa vem sempre aqui pedir um apoio, entra sempre em contato com nossas linhas de assistência, qualquer marca tem, e aí depois é encaminhado um técnico à casa do cliente para fazer essa assistência. E qual é o próximo passo? Portanto, dizias, temos que cada caso é um caso, não é? Exatamente. O que podemos concluir que não é o melhor, ou o esquentador não é melhor que o termoalcomador e vice-versa, não é? Cada um é de acordo com as suas necessidades. Exatamente. Exatamente. Pronto, porquê? Porque o esquentador é uma coisa fácil, é uma coisa de consumo contínuo. Desde que tenhamos gás, temos sempre água quente disponível. Um termoalcomador é diferente. É diferente porque acumula água, tem uma resistência ligada a um termoalestato que vai aquecer essa água. E por aí as grandes diferenças. Pronto. Esta água quente instantânea, ali temos sempre um tempo de aquecimento. Essa é uma das principais diferenças. Sim, sim. E depois também conta o número do agregado familiar, não é? As pessoas que vivem em casa e que vão usufruir de um destes aparelhos. Exatamente. Um esquentador, desde que tenha só um ponto de consumo, portanto, o agregado familiar, usando sempre a mesma casa de banho, podemos dizer assim, o esquentador alimenta sempre esse ponto de consumo. Termoalcomador, normalmente aconselhamos 50 litros de água quente a 40 graus para um banho por pessoa. 50 litros por pessoa. Sim, exatamente. Essa informação é importante, então. Exatamente. Porquê? Porque lá está, um banho a 40 graus é rápido, não é? É um banho rápido. E se houver duas pessoas, 50 litros já é muito pouco. Ok. Então isso vai sempre depender do número de pessoas que vai utilizar. Exatamente. Por isso é que os termoalcomodores existem desde 30 litros, 300 litros de água. Há termoalcomodores bem maiores. Quanto mais capacidade, maior é o equipamento, não é? O que não significa que possa ser melhor, não é? Não é melhor. É mais, cobra, dá mais cobertura ao agregado familiar. Claro. Quanto maior o número de pessoas, mais necessidade de termos de ter o maior número de litros. Exatamente. E no caso do esquentador? O esquentador tem a ver mais com os pontos de água. Portanto, se temos só uma casa de banho, um de 10, 12 litros que consegue alimentar. Se temos dois pontos de água de consumo, aí já é aconselhado de 14 litros para cima. Há uma questão que me surge muito. Sim. Por vezes a água demora muito tempo a chegar à casa de banho. Há uma justificação para isso, não é? Portanto, quando temos a tubagem mal isolada é um dos fatores e quando o ponto de, portanto, está muito distante o ponto do contador, até ao ponto de água, a distância é muito grande. Tem tudo a ver. No termoalcomodor é mais corrente, portanto, desde que chega a água quente, desde que haja água quente no termoalcomodor, é mais coesa, portanto, não há tanta variação. Olha, e regras de segurança? O que é que tu recomendas para cada um destes equipamentos? Então, regras de segurança. Segurança aqui nos esquentadores, como nós falámos de início, sendo uma empresa certificada, normalmente, emite sempre um termo de responsabilidade em como ficou tudo bem instalado. Portanto, tem tudo a ver com a exaustão. Mas há alguma coisa que nós possamos fazer na nossa casa para garantir a segurança, no caso do esquentador? É assim, como tu pedes sempre para um instalador de fazer essa instalação, ele próprio verifica se é adequado para fazer a instalação. Há certas normas, pronto, a ventilação, a exaustão dele, tudo isso são regras de segurança e hoje todos os esquentadores vêm com muita segurança, a segurança está muito apertada, não é? Portanto, vêm com muitas sondas que, se houver algum sobreaquecimento ou acumulação de gases, eles desligam por segurança. Então, ao contrário até do que se possa pensar, é um aparelho seguro? Muito seguro, muito seguro mesmo. E tu aconselhas de que possamos desligar o gás se nos ausentarmos um período prolongado de casa? Sim, se é segurança... Mas é uma regra de segurança? Sim, sim, sim. Por norma temos essa tendência, não é? Vamos embora por um período, desligamos, ao momento há quem faça água e gás, desligamos sempre. E no caso do termo acumulador? O termo acumulador. Que regra de segurança é que já pode haver, uma vez que as pessoas já ficam próprias para instalar esse tipo de aparelhos aí? Já há necessidade de ser um técnico? O que é que nós podemos fazer em termos de segurança? Então, a nível de segurança, é muito importante sabermos a pressão que temos na nossa rede. Portanto, é uma das coisas, é um dos fatores de realmente importância. E de que forma é que conseguimos saber? Aí lá está, convém-se sempre, um bocano em baseador, deslocar-se ao local. Porquê? Porque tem forma de os medir, de medir a rede que tem, a pressão que temos na rede. E porquê que é importante? Porquê? Porque se houver muita pressão, o termo acumulador tem estas válvulas de segurança. Ok. Normalmente devemos ligar com estas mangueirazinhas cristal. Devemos ligar sempre esta mangueirazinha cristal aqui a este biquinho, que é para ele esgotar para um esgoto. Ok? Portanto, o termo acumulador aquece a água e expande, não é? A água quente depois vai expandir. E se houver pressão ou mais dentro do termo acumulador, esta válvulazinha tem essa função. Ela vai verter água, portanto, por isso deve estar ligada à mangueira cristal, para a pessoa também ir vendo a quantidade de água que está a purgar. Ok? Quando há muita pressão e ele está a pingar muito ou está a verter muita água por ir pela válvula, o recomendado é pôr sempre um vaso de expansão. Ok? Se for necessário ainda, poderemos ter que instalar também uma válvula redutora de pressão, que é estas pecinhas assim, que ficam sempre ligadas junto ao contador da água, nunca ao pé do termo acumulador, ao contrário do vaso de expansão. O vaso de expansão fica sempre à entrada de água do termo acumulador para fazer a função, para ajudar a expansão do calor. Aqui fica sempre ao pé do contador, a mais de 15 metros do termo acumulador, que é para reduzir realmente a pressão, normalmente para 3 bares é o indicado para ter... Tudo isto são consideradas regras de segurança. Exatamente. Pronto. Outra coisa de segurança nos termo acumuladores é a proteção das cubas. Estas pecinhas, normalmente, vêm sempre com os termo acumuladores, são uniões dielétricas. Ok. É conhecido com o equipamento. Normalmente, vêm sempre com os equipamentos. Então, a função delas é proteger o termo acumulador da corrosão. Portanto, quando há uma junção de dois metais, esta peça vai fazer essa função, vai proteger a corrosão. Ok? Ok. Sim, mas também temos disponível nas nossas lojas para substituir. Sim, sim. Quem não tem, ou porque estragou, ou porque deu um aperto a mais e partiu, exato, na vossa loja também conseguem sempre adquirir estas pecinhas. Ok. Natal, tenho aqui uma pergunta, que é relacionada com a assistência técnica. Sim. Com o termo acumulador, posso tomar banho sempre que quero, ou tenho que esperar que aqueça? Tenho sempre que ter um tempo de aquecimento, sim. Tenho que esperar, sim. Ok. Não é água instantânea, ok? A água entra fria e vai aquecer. Não sei se está aquela imagenzinha para a gente mostrar como é que ele normalmente funciona. era bom. Portanto, a água fria aquece com a resistência, ligada a um termostato, a pessoa pode selecionar a temperatura. Tenho mais a estar também, claro. Pronto. A água fria normalmente entra sempre deste lado e fica por baixo. Depois a água vai aquecendo e a saída da quente é sempre lá em cima. O que é que é muito importante também para garantir que a água não arrefece, porque há vários modelos, há várias situações de entrada de água. Agora, esta entrada de água, se for de jato, vai arrefecer a água quente que está já no termo acumulador. Daí a cor vermelha. Vermelha, exatamente. Quando entra por expressão, ou seja, tipo efeito cogumelo, que ela parece um expressorzinho de rega, aqui a água mantém-se por baixo, não vai arrefecer tanta água que já está quente com o equipamento. Tem-se uma durabilidade da água maior. Ok? Ok. Olha, relacionado também com a assistência técnica, quem tem uma caldeira da Aristânia. Sim, uma caldeira. Uma caldeira faz aquecimento central e faz a função de um esquentador. Qual era a dúvida? Uma caldeira como? Como é que funciona a assistência técnica? É a mesma situação. É sempre se chamar à assistência e a assistência vai à casa do cliente e vai verificar. Ok, independentemente seja qual for o equipamento, a assistência técnica desloca-se à casa do cliente. Sempre, estes aparelhos, esquentadores, termoalculadores, caldeiras, bombas de calor, tudo isso são equipamentos que aquecem a água e têm essa função e não saem do local onde estão instalados. A própria assistência vai à casa do cliente. Exatamente, estou bem em consideração esse aspecto. Sim, sim, sempre. Olha, a tua pergunta é, podemos desligar o termoculador para poupar luz? É um erro. Em uso contínuo é um erro. Porquê? Porque se nós desligamos o equipamento, ele vai arrefecer a água que lá está dentro. Normalmente, hoje, já todos eles são chamados inteligentes, têm termostatos inteligentes, conseguem manter a temperatura da água e oscilam só para manter aquela temperatura quando não há um uso corrente. Ok? Então, não há essa necessidade, não é? Não há necessidade, porque se tu desligas, a água arrefece. Quando ele volta a aquecer, vai-te ligar a resistência sempre no máximo para voltar a aquecer a água. E aí, pronto, há uma chamada de energia mais forte e vai-te consumir mais energia. Certo. Olha, porquê, agora falá-se-nos em relação aqui aos esquentadores, os tipos de gás, uma vez que funciona com gás. Há realmente gás canalizado, que é conhecido pelo gás canalizado, gás natural. Isso é um assunto que precisa sempre ter dúvidas, as pessoas falam, o tipo de gás. É uma coisa que faz muita confusão, porque o gás canalizado, o primeiro gás canalizado que existiu era o gás de cidade, que chamavam gás de cidade, é o gás propano. E depois, quando veio o gás natural, é canalizado também. Mas são dois modelos distintos. Ou seja, o gás natural requer uma abertura maior, porque é um gás mais leve. Então, temos sempre, mesmo os injetores dos esquentadores, são mais largos para o gás natural passar, para a queima, para a sua combustão. O gás propano e gás botano é um gás mais forte. Se instalarmos um esquentador com o queimador de gás natural, num gás propano, há perigo de incêndio. Lá está, é sempre importante ser um... É por acaso, ia te perguntar precisamente isso. Havia a possibilidade de incendiar o aparelho? Há, há. Quando há uma má instalação e que pomos um gás, isto é o mais corrente. Um esquentador de gás natural instalado no gás propano ou botano pode realmente incendiar. Mas uma vez que o técnico vai fazer esta instalação... Tem que o verificar, lá está. Por isso o termo de responsabilidade e isso tudo isso é muito importante. É sempre importante ser o técnico certificado. Há alguma coisa mais que a gente falar em relação aos tipos de gás? Pronto, tens o gás, estamos a canalizar, portanto, natural e propano e há o gás de botija, portanto, que é o botano e propano também. As botijas grandes são propano, as mais pequenas. Também há botijas de 11 kg propano, mas normalmente são conhecidas aquelas maiorzinhas, sim, que são as propano. As botano são as botijas mais correntes, mas pronto, são gás de garrafa, o desconforto maior é teres que acaba, não é? O gás dentro da garrafa acaba. Sim, precisa ser substituído, não é? Exatamente. E temos que substituir a botija, pronto, é o mais confortável. Pronto, o que já não acontece aqui com o... Aqui temos outra diferença. Exato, aí temos a diferença também maior, exatamente. Então eu aproveito agora para tu enumerar as vantagens e desvantagens de cada um deles. Uma vez que já chegamos à conclusão que não existe um que é melhor, é de acordo com as nossas necessidades. Exatamente. Exatamente. Qual é que são as principais vantagens e desvantagens de cada um? Por exemplo, agora aqui o termoacumulador. Tiveste a falar do esquentador. O termoacumulador, a desvantagem, uma grande desvantagem é o tempo de aquecimento, o espaço que ele ocupa, não é? Ele normalmente ocupa muito mais espaço. E quando, pronto, toda esta logística aqui com o espaço e... Agora perdi-me, não gostava a dizer. Do espaço que ocupa, não é? Que ocupa, exatamente. Pronto. O esquentador, a vantagem, pouco espaço, desvantagens é mais ter que ser mesmo o técnico certificado, ter que ter atenção ao tipo de gás que estamos a instalar, a exaustão que ele tem, por vezes pode ser preciso ser exaustão forçada ou não, depende das condutas como é que estão instalados. Tudo isso são fatores que são muito importantes de ver, que vai dar então a parte da desvantagem e a vantagem do esquentador face ao termoacumulador. E o tempo de aquecimento da água também pode ser considerado uma vantagem ou uma desvantagem, não é? Exatamente. Aqui é contínuo, desde que tenhas gás e água é sempre um aquecimento contínuo, a água sai continuamente quente, ali é a tal desvantagem quando tu fazes um banho, tens que esperar novamente que ele aqueça, em capacidades pequenas, não é? Portanto, imagina não agregar duas pessoas, se um fizer banho de manhã e outra à noite, ok, 50 litros podemos associar que vai dar. Mas aí, num agregado de duas pessoas, recomendaremos sempre no mínimo 80 litros, é o mais indicado. Mas esse aspecto atualmente já foi melhorado em relação aos modelos antigos de termoacumuladores, não é? Já se nota uma evolução e uma diferença nessa aspecto. Pelos termostatos que tem, pela parte sim, 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 já se nota muita diferença. Olha, e a diferença entre verão e inverno, há uma diferença também, não é? Aqui nos esquentadores então nota-se muito, sim. E porquê? Porque o caudal, portanto, o esquentador aquece a água a um delta T de 25, ou seja, ele eleva... Explica-nos melhor o que é que é, o que é que significa. Então, ele eleva-nos a temperatura a 25 graus. Então, tu no verão tens a água muito mais quente... Daí o 25, é isso? Delta T de 25. Porque eleva a 25 graus. A 25 graus, exatamente. Então, se tu no verão tens uma temperatura, imagina, a água vem-te ali a 18 graus, mais os 25 graus que ele aquece, tens uma temperatura já quente na água que vais-te tomar bem, certo? Certo. No verão, no inverno, ele eleva-te a 25 graus, mas a água vem, imagina, a 10 graus. Tens 35 graus para um banho que é muito pouco, ok? Nós normalmente vamos banho aqui à temperatura... De qual é a temperatura? Normalmente vamos banho a 37, 40 graus, pronto. Perto dos 40 graus. Sim, 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 sim. Então, vai ser por aí. A solução no inverno é estrangularmos um bocadinho o caudal da água para poder dar mais rentabilidade da água quente para os banhos. E no termo acumulador também conseguimos regular? Aí já é diferente. O termo acumulador pode regular, mais temperatura ou menos, mas não faz esta diferença. Ok? Porque a água vem e na canalização não faz esta diferença. Olha, uma pergunta também relacionada aqui com este tema. Nós devemos usar filtros anti-calcário, não é? Exatamente. Porquê? Então, nos termo acumuladores é muito bom. Porquê? Porque o filtro anti-calcário amacia muito a água e vai-nos proteger a cuba e a resistência do equipamento. A água traz tratamento e provoca que, muitas vezes, os termo acumuladores ganhem calcário. Portanto, ganhem ali uma camada que pode corroer até as cubas. Então, tu o recomendas, não é? Sim, podemos recomendar sempre um filtro anticalcário porque ajuda muito na dureza da água a proteger tanto a resistência como a cuba. No entanto, os termo acumuladores têm sempre um ano de sacrifício, chamado ano de magnésio, para proteger exatamente a cuba. Requer uma manutenção, ok? Devemos fazer uma manutenção, ver como é que está esse ano de magnésio, esse ano de sacrifício, para ver se é preciso substituí-lo ou não. E de que forma é que... É chamar uma assistência para fazer uma verificação periódica ao equipamento. Só os técnicos é que nos podem dar essa indicação de uma forma mais correta, não é? Mais correta, exatamente. E nós conseguimos perceber, por exemplo? Sim, porque se tu desmanchaste um termo acumulador com calcário, é um cenário feio. Pronto, aquilo tem muito... Mas só conseguimos ver se realmente fizemos esse trabalho, essa tarefa, só assim conseguimos. Sim, realmente aconselhamos a todos os dois anos fazer uma inspeção, para verificar como é que está o estado do ano, como é que está o estado da cuba, para ver se é preciso substituir esse ano de sacrifício ou não. Ok? Ok. Olha, e falaste em cuba, existe também a possibilidade, não tem a acumuladora, de verter. Quando ela, pronto, ela verte, se realmente tiver muita pressão, pode verter pela tal situação que tínhamos falado aqui. Sim, sim, sim. Se fizer corrosão, ou seja, se não fizermos uma manutenção, realmente ela pode verter, se houver a corrosão, ela pode verter e aí foi a morte do artista, temos que substituí-la. Ok, olha, tenho aqui uma questão. O termo acumulador pode ser instalado numa casa de banho? Não deve, por causa da condensação. Mas vem a reclama-frequência, não é? Sim, mas sim, podem instalar, mas devido à condensação da água, o calor que se sente nas casas de banho, não é de todo o mais aconselhado, até porque agora os termostatos e ali a parte de regulação, ao menos são quase todos digitais e pode interferir ali com essa parte. Mas sim, mas há quem instale. Ok. Para duas pessoas, quantos litros é que é recomendável? 80 litros, no mínimo, sim. Ok. Com a mistura da fria já vai dar uma rentabilidade, já conseguem fazer, normalmente, dois banhos. E quanto tempo demora um termo acumulador a aquecer? Depende da resistência dele, depende de vários fatores. Isto é uma pergunta que surge com muita pesquisa, não é? Sim, imagina, imagina estar num sítio frio, num ponto que há muito frio, ele demora mais tempo porque o habitáculo dele está mais frio. Se estiver dentro de uma cozinha normal, por norma aquece, a resistência vai aquecer dentro da litragem dele. Temos de ver que tem a ver com os litros que ele vai aquecer. O sítio mais indicado num apartamento é na cozinha, então, para fazer a instalação, Sim, é o mais comum. Sim, sim, sim. Uma cozinha, a campanha numa dispensa, se estiver lá a pontes de água, mas sim, numa cozinha é o mais indicado. Quanto tempo demora a aquecer numa casa onde vivem duas pessoas? Pois isso depende, assim, depende sempre do termo acumulador que tem. Da resistência que tem, da litragem que lá tem, imagina que a pessoa, em vez de 80, quis estar mais à vontade e comprou um de 100. Tem um bocadinho mais de tempo para aquecer que o de 80, porque tem mais água para aquecer. A resistência, normalmente, é a mesma e vai aquecer mais lento, porquê? Porque tem mais água para aquecer. As marcas e os modelos também têm influência, não é? Tudo, tudo tem influência, exatamente. Olha, e agora, que soluções é que temos também para aquecer a água? Portanto, nós temos aqui outras, para além do termo acumulador e também do esquentador, também apresentamos soluções ligadas à sustentabilidade. Na bocadinho falaste numa caldeira que também aquece água e temos também painéis solares, não é? Também aquecem, portanto, estás a falar em sustentabilidade. Exatamente. Os painéis solares. E temos disponíveis nas nossas lojas. Exatamente, as nossas lojas todas comercializam. E bombas de calor, que atualmente a aerotramia é uma fonte também, estamos agora a começar a conhecer, não é? Mas é uma fonte de energia renovável também, que está a ser muito procurada agora pelas pessoas. Tem uma parte... E que vantagens é que a senhora tem? A vantagem é a economia, não é? A economia, faça um termo acumulador da mesma litragem, por exemplo, tens uma poupança de 70% a 75% no consumo de energia elétrica. E a instalação, quem pode fazer? Também um técnico, desde que seja um canalizador, que esteja habilitado e entendido, também consegue fazer. E traz benefícios imediatos, ou é a longo prazo, não é? A não ser que, peço desculpa, vou interromper, a não ser que a bomba de calor seja split, ou seja, que tenha que mexer com gases florados, aí já tem que ser um técnico habilitado também para o fazer. Tal e qual como o ar-condicionado, tem que ter uma pessoa habilitada para mexer em gases florados. Porque há as duas vertentes, há as bombas manowoc e há as bombas com split. E essas split que têm gases florados, tem que ser mesmo um técnico também habilitado a fazê-lo. E o efeito de poupança, vê-se imediatamente ou é a longo prazo? É assim, vais vendo mensalmente e consegues, em dois anos mais ou menos, rentabilizar o investimento que fizeste. É um custo superior a um termo alcanador, não é? É mais caro, o preço do mercado é mais caro, não é? Exatamente, é um preço muito mais elevado, mas em dois anos, dois anos e meio, consegues rentabilizar aquilo que investiste, porque vais poupar muito no consumo de energia elétrica. Olha, há pouco estávamos aqui a falar das capacidades de litros do termo alcanador, e em relação aos esquentadores? Os esquentadores também têm várias capacidades, vais de 10 litros até 17 litros. Tem a ver, como eu já tinha referido, penso que tinha referido atrás, com os pontos de consumo, pronto, se tem só um ponto de consumo, 10 a 12 consegue alimentar. 10 a 12? Sim, há 10, 11 e 12 litros que consegue alimentar um ponto de consumo, se tem mais que um ponto de consumo de água, aí já recomendamos a partir dos 14 litros, 16 litros, 17 litros, porque eles... Então, no caso do esquentador, também temos que ter em consideração as pessoas que estão em casa, que fazem parte do agregado familiar e que vão utilizar o esquentador? Se houver duas pessoas... O teu colega, o que é que tu recomendas? Por exemplo, entre um e outro, já falámos aqui da capacidade dos termo alcanadores, por exemplo, num esquentador, o que é que tu recomendavas? Por exemplo, uma família de quatro pessoas, o que é que poderia ser? Depende sempre, se a pessoa tiver gasto, tiver dois pontos de consumo, aí já terá que ser, e depois é assim, tem que ser sempre a... Eu estou a fazer esta pergunta porque é uma dúvida que surge bastante relacionada com os... Sim, sim, eu percebo a tua pergunta. Com os esquentadores. É uma questão que temos que ver sempre, a condição, onde é que vai ser instalado, como é que vai ser instalado e para quantos pontos de consumo vai ser instalado. As condutas de exaustão é muito importante. Portanto, se houver uma conduta de exaustão de um prédio, por exemplo, onde haja esquentadores atmosféricos, ou seja, tiragem normal, e a pessoa vai instalar um esquentador ventilado, que tem um ventilador que força a saída do monóxido, pode não ser permitido. Então, já agora, qual é que é a diferença entre o ventilado e o estiragem... Portanto, tiragem normal, é como o nome diz, sai naturalmente, portanto vai pela gravidade, ou seja, tens a saída do esquentador, deves ter 30 centímetros a direito e depois a saída dele sempre perpendicular à conduta. No ventilado, já podes, por exemplo, há pessoas que têm essa dificuldade, não conseguem ter os 30 centímetros a direito e instalam ventilados porque têm uma curva logo à saída do esquentador, mas aí, Rui, é muito importante a pessoa saber se na conduta do prédio pode fazê-lo. Lá está, tem que ser sempre um técnico de verificar. Isso é o técnico que depois vai. Sempre, sempre. Porquê? Porque se tu tens, imagina, tu moras no primeiro andar, eu moro no segundo, tu tens um esquentador normal atmosférico, eu tenho um ventilado, se eu vou ligar o meu, empurro os gases para a tua casa. E isso é prejudicial e posso estar-te a prejudicar a ti. Por isso, lá está. Isso é um aspecto que realmente é importante e és lá pela nossa segurança, não é? A segurança, exatamente, exatamente, e por vezes acontece, as pessoas não sabem, desconhecem, instalam e depois pode acontecer acidentes desnecessários, não é? Mas essa certificação é toda feita pelo técnico que nós solicitamos para ver a nossa casa. Correto, essa pessoa tem que estar habilitada para ver essas situações todas. Olha, vejo que tu escolheste aqui alguns dos acessórios, queres falar ao pormenor. Exatamente, portanto, o esquentador, para a exaustão dele, normalmente precisamos sempre de um tubozinho de exaustão, para a subestanquecidade, a fita de alumínio, vai fazer a estanquecidade tanto em cima do tubo dos esquentadores, exatamente. E existe com várias medidas, não é? Existe, portanto, a tiragem normal normalmente é 110, para um ventilado ou para um esquentador de estanque, que é um esquentador mais específico, tem sempre um tubo próprio, no esquentador de estanque, vamos dizer que é um equipamento diferente do ventilado, porquê? Porque ele tem um tubo duplo, onde vai pescar ar à rua e vai expelir o ar para a rua também. O ventilado faz só a extração do ar de posto de queimado para a conduta, ok? Ok. Por acaso não temos aqui nenhum troço, era importante mostrar, mas não temos. Pronto, no esquentador temos que saber, portanto, podemos instalar os de botija, portanto, normalmente o botano, normalmente podemos instalar, se só houver já canalizado, com as liras flexíveis ou com a mangueira. Também não existe uma medida standard para a mangueira, pois não? De comprimento? Sim. Não, tem a ver com a distância e a um tensa do tijo, exatamente. Muitas pessoas também pensam que existe uma medida já standard. Não, não, não. Normalmente um metro e meio, quase as habitações têm uma distância ali de um metro e meio, e por isso é que já há estes quitozinhos de um metro e meio. Essa é da metro e meio? Deve ser, penso eu que sim. Pronto, esta, quando tens a torneira na parede, fazes a ligação já com uma lira flexível. Para gás natural, normalmente são sempre estas liras que são próprias. Lá está um diâmetro maior, que o gás precisa sempre de maior, para o gás natural precisamos sempre de um diâmetro maior que o gás botano ou propano. Vais a ver, é diferente o diâmetro. Depois, os esquentadores, por norma, já trazem as liras de água, mas temos de ter sempre as liras de água para fazer a instalação dentro da entrada, como saída da água. Isso para o esquentador, não é? Para o esquentador e o termoalcomador também, precisa sempre das liras de água. Ok? Portanto, eles estão aqui por causa disso. E no termoalcomador também é muito importante, uma regra de segurança que eu estava a me esquecer, é saber e ver se o diferencial está instalado junto ao quadro elétrico. Um diferencial de 30 mil amperes, para a sensibilidade ali do, como é, água e luz, é sempre importante ter esta segurança. Este aspecto é muito importante. Exatamente. E pronto, normalmente, às vezes a pessoa desconhece, mas sei que, por exemplo, em loja, os vendedores recomendam sempre. Isto é uma pecinha que deve estar sempre no quadro, juntamente com o disjuntor, que deve lá estar também este diferencial de 30 mil amperes. Tem aqui uma questão, nos dizem como escolher um termoalcomador mais eficiente. No fundo, é tudo o que tu tens aqui a ver. Então, o termoalcomador, sim, o termoalcomador, existem ainda os analógicos, que normalmente são classes X, e hoje quase todos os que são digitais são classe B. Não há melhor classificação energética num termoalcomador que classe B. Ok? Ok. A não ser que já seja um híbrido, que já tenha uma junção de eletricidade com bomba de calor e aí já conseguimos ter uma classe A num termoalcomador. Ok. Olha, pois estamos aqui a falar sobre o termoalcomador híbrido. Exatamente. O termoalcomador híbrido, o que é que temos? É um termoalcomador com água, normalmente, e tem por baixo uma mini bomba de calor. Ou seja, ela tem um compressorzinho, vamos dizer que é um figurífico invertido, que vai fazer, vai aproveitar o ar ambiente onde ele está instalado, ele precisa mesmo ter, no mínimo, uma quantidade de ar para estar instalado, vai aproveitar esse ar para comprimir o gás que está nesse compressor e produzir calor para aquecer a água. Ou seja, em vez de ligar a resistência, vai ser a própria bomba de calor que vai aquecer a água do termoalcomador. Essa é a principal característica? Essa é a principal característica dele. Portanto, tem uma mini bomba de calor que vai fazer poupança em 50%, faça um classe B, vai ser o mais económico. E o esquentador elétrico? Sim. O que é que... O esquentador elétrico. São esquentadores que precisam de muita potência para aquecer, por exemplo, uma habitação, fazer os pontos de água todos. Não sei se já existe no mercado, desconheço, mas normalmente tu para aqueceres o lavatório pões um esquentadorzinho elétrico, para aqueceres o luz, pões um luz elétrico, porque são esquentadores que precisam de muita amparagem para aquecer a água. São caixinhas. Então são necessárias várias? Por norma, sim. Por norma, sim. Há marcas que têm, realmente, eu recordo que havia marcas que têm esquentadores elétricos de maiores capacidades, mas já tem que ser corrente trifásica, portanto já obedece aqui a uma série de coisas que um termoalcomador não requer. Olha, depois tínhamos aqui várias questões, estou a falar, está pouco relacionadas com as bombas de calor. Sim. As vantagens e as desvantagens. Portanto, a bomba de calor é uma energia renovável, portanto, logo aí vai ser, a grande vantagem dela é a poupança no consumo de energia elétrica. Portanto, é um investimento que nós fazemos de início, ok, vamos ter que investir porque ela não é um preço tão acessível no mercado como estes equipamentos, mas lá está, em dois anos, mais ou menos, dois anos e meio, conseguimos ter esse, esse, esse investimento, exatamente. Porque a bomba vai consumir muito pouco face a um termoalcomador. E tu aconselhas? Claro. Claro, sim, é o melhor, sim. E, certamente, também deve ter algumas desvantagens, não é? A desvantagem, pronto, é a capacidade, portanto, tens de ter sempre um depósito grande também, não é? Pronto, para um agregado familiar, lá está, não há bombas de calor de 50 litros, não é? Num menino que tem investido em uma bomba de calor de 180, 200, 250, pronto, é sempre capacidades maiores. E a desvantagem, pronto, é sempre a ocupação de espaço, o investimento inicial, tudo isso é a desvantagem. Mas o retorno que vamos ter vai ser muito benéfico, para o consumidor vai ser muito benéfico. Ok. Então, em recapitulado que tu disseste, imaginemos que tu serias um vendedor das nossas lojas do Camerlan, se um cliente chegasse à loja e te perguntasse, olha, realmente, o que é que eu tenho que escolher é optar entre um termoacomodor ou um esquentador, o que é que tu perguntavas? Então, saber se realmente tem gás em casa, não é? Se tiver gás natural, penso que ainda seja a energia mais barata que a eletricidade, isso é importante. E saber se a pessoa tem espaço para instalar um termoacomodor ou não. Isso é das perguntas que devemos logo fazer, porque a pessoa está habituada a ter um esquentador e, por norma, quando quer mudar e deixar de ter gás e pôr só a eletricidade, acontece muito, as pessoas dizem, eu não quero ter mais gás, quero ter só a eletricidade e saber se realmente o espaço que tem a ser adequado para instalar um termoacomodor. Portanto, o espaço que nós dispomos para a instalação também temos que ter em conta. Exato, quem tem um esquentador. A partir da ser a mais fácil para o esquentador, não é? Porque ocupa menos volume do que o termoacomodor. É, e depois a parte da litragem por pessoa, pronto, é aquela parte que nós temos que saber quantas pessoas têm o agregado, se fazem banhos seguidos, se não fazem. Os hábitos e consumos de cada um, não é? O termoacomodor, saber gerir... Quantos mais litros tem, maior é, não é? Muito maior, claro. Então tem altura, como é? Se isto é de 50, imagina, 100 é o dobro, não é? Isto é de 50, exato. Exatamente, é sempre por aí. E em relação, por exemplo, o que é que tu aconselhavas que fosse para o esquentador? Isso é a tua recomendação para o termoacomodor? Sim. A pessoa tem que ter em conta o espaço, tem que ver realmente se tem eletricidade ou gás. O esquentador, para o esquentador é sempre importante saber se... Ir lá um técnico, que é sempre importante, para saber realmente a parte de instalação, se é própria ou não. Mas esse é o ponto a seguir, não é? Sim, sim, sim. A pessoa ao decidir, olha, realmente eu escolhi um termoacomodor, a partir daí... Um termoacomodor, um esquentador. A partir daí a escolha estava feita e aí já encaminhava para o serviço de instalação. Sim, mas no entanto podemos tentar saber se a pessoa sabe, se tem uma boa exaustão, se não tem, se tem os tais centímetros, os tais centímetros a direita para instalar um esquentador de tiragem normal. Mas tem a visita do têntico que a pessoa pode se aperceber dessas questões? Há pessoas curiosas que sim, que conseguem se aperceber, não é? Mas a maioria dos casos a pessoa sabe que tem lá um esquentador e quer substituir e pensa que pode substituir e por vezes pode já não ser possível funcionar da mesma forma que funcionava um esquentador. Porque como eu te disse, as normas e a segurança estão tão apertadas nos esquentadores que antigamente o esquentador que funcionava pode agora chegar lá e não funcionar porque as sondas atuam e não deixar o esquentador funcionar como a pessoa que deseja, não é? O esquentador também requer alguma manutenção? Sim, pode. O que é que tu recomendas? Sim, normalmente há quem faça a dita limpeza, normalmente dizem, vou mandar limpar os injetores. Essa limpeza também é feita pelos técnicos? Sempre, sempre. Sempre, qualquer intervenção é sempre feita pelos técnicos. E com que frequência, com que realidade é que devemos fazer? Periodicamente também, tipo, os dois anos, deixa de fazer uma limpeza, pode ser aconselhada. E também depende do tempo de utilização, não é? É a utilidade mais da limpeza ao aparelho. Exatamente, exatamente. É isso que o cliente quer te perguntar. Mas imaginemos que sim. Pronto, é um complemento sempre para ter água quente disponível, não é? É sempre uma ajuda para ter mais água quente disponível. Então, nesta situação, tu recomendas? O termosifão, assim, é sempre difícil dizer que sim, mas sim, para ter mais água quente disponível, sim. Num termosifão é diferente de uma bomba de calor, não é? O termosifão tem aquela litragem, pode ser, há dois tipos de termosifões, de painéis solares, termosifão no telhado e o de circulação forçada dentro da garagem, ou dentro de casa. E aí sim, podes fazer sempre um apoio com um pósito de inércia, mas não sei se é essa a questão que o cliente estava a dizer, pois tentámos perceber melhor se é essa a questão que o cliente fez. Sim, mas a partir do princípio que sim, tu recomendarias. Ok. Um termo com dor pode ser montado a montante de uma caldeira? A montante de uma caldeira, não estou a perceber a pergunta, peço desculpa. É difícil. Sim, é dessa forma que tem aqui. Para fazer apoio à caldeira, deve ser isso? Sim, eu penso que já sim. É assim, o termo acumulador tem um tempo de aquecimento, a caldeira, no fundo, é como um esquentador. Fazes a queima e tens a água instantânea, instantaneamente quente. Não sei se faz apoio... Não, não é que faça apoio. Um termo acumulador não faz apoio à caldeira. Não sei se essa é a pergunta que o senhor queria... Sim, mas se for nessa situação, tu não aconselhas porque não vai fazer... Sim, não vai fazer grande. Não vai fazer apoio. Sim. Olha, e recomendas, por exemplo, mais de um termo acumulador? Instalar mais do que um termo acumulador? É porque também nos surge esta questão. As pessoas, por vezes, acham que aquele não é o suficiente. Tipo, dois pisos e ter um termo acumulador em cada piso. Podem não fazer, sim. Aí só com dois pisos, não é? É um para cada área, então? Sim, é assim. A não ser que a pessoa queira pôr em vários pontos de água. E quando se aumentou, por exemplo, o grado familiar, a pessoa agora até houve necessidade, ou passou a ter mais pessoas a viver em casa, aí também há necessidade de quê? Poderá haver necessidade, sim. Nesse caso é o que tu aconselhas? Sim, para maior litragem. Claro que sim. Claro que sim. Ok. Olha, há pouco falavas também dos painéis solados, mas não desenvolvemos muito este tema. O que é que tu recomendas em relação, por exemplo, aos painéis solados? Sabemos que é virado para a sustentabilidade, não é? Exatamente. Também se permite poupar-me de energia, não é de imediato, não é? Claro. Isso é a assinência das bombas de calor. A dificuldade num painel solado é de inverno, realmente, nos dias como hoje, que está a chover, não conseguimos aproveitar a energia do sol para aquecer a água e vamos ter que ter um apoio ou de um esquentador ou de uma resistência elétrica. Portanto, o painel solado tem essa pequena desvantagem, não é? Tem que ter sempre o apoio para, de inverno, conseguir aquecer a água. E as pessoas, para escolherem, o tipo de esquentador, o que é que deve pesar também nessa decisão? Para apoiar o painel? Sim, sim, porque existem muitos. Tem que ser um esquentador termostático, ok? Ele tem que ter entrada de água termostática para fazer a análise da temperatura. Se houver necessidade de arrancar o esquentador, portanto, imagina que a água não vem à temperatura do banho que a pessoa tem selecionado… Até o esquentador vai fazer a análise da temperatura. Exatamente. Ele é termostático, portanto faz essa análise, arranca só se houver necessidade de aquecer a água para complementar o aquecimento da água para o banho da pessoa, porque ele é termostático e faz essa análise. E há pouco falaste nos inteligentes, não é? Sim. E nos ventilados também… Todos eles agora são inteligentes, pronto. A maior parte que se vê no mercado já é, não é? Sim, sim, sim. Basta nós abrirmos a água e… E eles arrancam, exatamente. E ao fim de algum tempo aquece. Lá está, tem a ver com a distância, como tu disseste. Muito importante a distância… Normalmente está na cozinha, não é? E é mais rápido. Sim, sim. Tem a ver com a distância e tem a ver também com a proteção que temos nos tubos. Portanto, o isolamento que está no tubo é muito importante. A tubagem da água se estiver bem isolada, não há tanta perca térmica e aí é que mantém-se mais tempo a água quente. Pronto, vai passar a água? Exatamente. É muito importante. Ah, isso é importante, pois. Se calhar muitas pessoas… Pois, nem toda a gente sabe como é que tem o tubo isolado, não é? E por aí… É complicado um bocadinho por aí, mas pronto. É um dos fatores que ajuda a que a água… Não se desperte tanto a temperatura da água quando chega ao ponto do duxo. Ok. É o isolamento da tubagem. E nos elétricos? Os elétricos são equipamentos instantâneos. Por isso é que recomendo… Eu fiz essa questão porque as pessoas baralham muito. Sim. Ouvem falar no inteligente e não sabem para distinguir entre os inteligentes… Espero estar a perguntar elétricos quando vês uma ficha. Exatamente. A ficha no esquentador não é que seja um esquentador elétrico. Ele consome gás. Ok. A ficha elétrica que ele tem é para o ventilador. Ou seja, para o motor que tem lá dentro para empurrar o monóxido, ok? Ok. Então explica por favor este aspecto porque eu considero que é importante e é uma dúvida que surge muitas vezes. Exatamente. Os esquentadores, quando a pessoa vê uma tomada elétrica não quer dizer que ele não é elétrico. É assim um esquentador normal, não é? Esquentador elétrico normalmente são equipamentos pequeninos. O que nós entendemos normal é os inteligentes, como tu falaste há pouco. Sim, sim. Que é, pronto, tem depois a saída mais larga do que normalmente um ventilado. Ok. O ventilado, como já tem o apoio da ventilação, é forçado à ventilação, tem o motor elétrico, normalmente a saída de óleo é sempre mais estreita por causa disso. Então até há umas vantagens em relação ao… É assim, a desvantagem é o preço, não é? E faça um… É superior. É superior. É muito mais superior, é uma diferença considerável? É um bocadinho, é um bocadinho, sim, sim. Ok. Mas a vantagem é, quando não temos hipótese de instalar uma tiragem normal, natural, temos que instalar realmente um ventilado e aí sim ele tem que estar ligado à eletricidade para fazer essa exaustão. E, por exemplo, quando nós queremos substituir o gás, imaginamos que tinha gás de botija e agora passamos para gás canalizado. Há necessidade de substituir, por exemplo, o aparelho? Não, porque os queimadores são alterados, por norma todas as marcas têm essa possibilidade. Retira-se o corpo queimador do botano para o pano e coloca-se o queimador do natural. E ele fica-se com o mesmo esquentador. E o mesmo acontece, por exemplo, com o fogão, não é? Se tivermos o… Sim, exatamente. Normalmente, hoje, quando tu vendes uma placa ou um fogão, já trazem até… Normalmente trazem um gitzinho de já para gás botano para o pano ou para gás natural. Quase todos eles já trazem isso. E porquê que existe? Os esquentadores, é que não. Na caixa, é que convém sempre a pessoa que vem à loja perguntar ao vendedor, este esquentador é mesmo para gás botano para o pano ou este esquentador é mesmo para gás natural. Isso é muito importante, como a gente falou ainda há pouco, a densidade dos gás são diferentes. Se meteres a queimar por pano no gás natural, vai poder incendiar o equipamento, não é? Por causa da densidade… Portanto, tem muito mais abertura, a saída de gás é maior e pode haver acidentes desnecessários. Mas já tem acontecido, por exemplo, nós mudarmos… continuando aqui neste exemplo… Sim, sim. A pessoa faz a alteração do gás de botija, por exemplo, ao gás canalizado e há necessidade de mudarmos de um esquentador inteligente, por exemplo, para o elétrico. Para o ventilado? Sim, para o ventilado, exato. Poderá haver necessidade? Sim, poderá. Mas é assim, só mesmo depois… porque lá está, um esquentador mais antigo funcionava… Qualquer das formas, essa análise e essa conclusão é feita… Imagina que era um esquentador mais antigo, que não tinha as sondas de segurança ativas, o esquentador funciona, não é? Está a queimar, deita o monóxido e pronto, funciona. Hoje, como eles todos são munidos de sondas de segurança, se realmente fizer sobreaquecimento e acumular gases, eles desligam e por aí é que a pessoa vem à procura de um ventilado. Ai, olha, tem que vir trocar, ou disseram para vir cá trocar porque tem que ser um ventilado. Portanto, por causa disso… A questão que é essa questão, Natália, porque aparece muitas pessoas nas nossas lojas… É, não é? Com essa situação… Com essa situação… Com essa situação… Porque pensam que agora, como fizeram esta alteração, tem que optar por um esquentador ventilado… Ventilado… Não obrigatoriamente, portanto, desde que tenhas uma boa exaustão, uma boa saída de gases, não tens que mudar com o ventilado, não há essa necessidade. E quais são as principais características, já agora, do ventilado, já que falamos no tema? Portanto, o ventilado, como eu te disse, tem um motorzinho lá dentro que empurra os gases, ok? Portanto, é forçado, é uma tiragem forçada… Também é um preço superior, não é? Os ventilados também… Pois, tem um preço superior, exatamente… Daí justificar também… O preço justifica… Sim, 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 sim… Justifica as características… A grande diferença deles, pronto, é realmente esta parte da exaustão, portanto, ter a tiragem forçada para empurrar realmente os gases. O tiragem normal, pronto, sai normal, sai pela gravidade, sai… tem a tiragem normal. Olha, tem aqui uma relacionada com a termo acumuladores, para que servem a termo acumuladores com Wi-Fi? Então, com Wi-Fi, atualmente, pronto, está na moda, não, vai surgindo muitas APPs, pronto, e o Wi-Fi é exatamente isso, tu podes comandar, através do teu telemóvel, o teu termo acumulador. Além disso, por norma, emitem relatórios de consumo, portanto, esta própria… Mas só funciona com a dita aplicação? Só com a aplicação da própria marca, exatamente. Ah, e é fornecida pela própria marca? Sim, sim, normalmente a marca tem a APP própria, para depois tu instalares no teu telemóvel e teres a noção… E qual é a vantagem? A vantagem, a grande vantagem é realmente os relatórios de consumo. Tu sabes aquilo que estás a… Nós a percebemos mais ao detalhe, então. Exatamente, tens a noção daquilo que estás a fazer de consumo. Normalmente, ele próprio faz-te conselhos para melhorar a tua utilização… Dão dicas, sugestões… Exatamente, exatamente, sempre por aí. A aplicação é mais por aí. Isso já se viu muito, hoje em dia? Já, quase todas as marcas… Penso que quase todas as marcas já tenham também aplicações de Wi-Fi. Já disponibilizam esse serviço? Nós temos, nós temos já termo acumuladores com Wi-Fi. Começou-se a ver mais nas bombas de calor, mas agora sim, quase todos os termos começam a ser integrados também, Wi-Fi, para poderes ter a tua APP no telemóvel. Basta só baixar a aplicação e… Exatamente. E tu, com o teu telemóvel, podes… E as pessoas procuram muito? Sim, já se procura muito. Sabes que cada vez mais as tecnologias são procuradas, não é? Sim, estão na ordem do dia. Pronto, e é por aí, sim. Outra questão, também relacionada com o termo acumulador. Tem obrigatoriamente ter uma saída de canalização? Pode ter um acumulador, sim. Porquê? Porque lá está, quando este ponto de esgoto, nós falámos quando temos a mangueirazinha aqui instalada, deve estar ligada assim para um esgoto. Porque quando ele purga, quando ele deita a água, é mesmo para essa situação. Portanto, ter o ponto de esgoto é fundamental. É muito importante ter lá o ponto de esgoto, sim. Olha, e manutenção do termo acumulador? Sim. O que é que dicas é que nós podemos dizer? Então, a manutenção era aquilo que nós falámos. Portanto, o ano de sacrifício, o ano de magnésio, está lá para proteger a cuba. Ok? Agora, depende da dureza da água. Portanto, como nós dissemos, os filtros ajudam muito a tornar a água mais macia para proteger a cuba e a resistência. Porque isso, tu disseste, é importante porque realmente tem a ver com a dureza da água, não é? Exatamente. Tem a ver com a região também do país, onde fica a casa. Exatamente. Cada casa é um caso específico. Antigamente, no Algarve, a água era mesmo muito calcária. Era mesmo uma água muito salobra, muito parrenta. Hoje já está mais tratada, já é melhor. Mas era uma zona do país que tínhamos sempre muitos problemas, porque a água acabava por prejudicar, peço desculpa. Sim, danificava os aparelhos, não é? Danificava os aparelhos, não é? Danificava os aparelhos mais rápido que, por exemplo, uma água que tenha menos dureza. Sim, isso verifica-se não só nestes aparelhos, mas máquinas de lavar também. Em tudo, exatamente. A loja, a roupa. Exatamente. Tudo para lidar com a água. O calcário passa e depois destrói. É isso mesmo. E para além disso, o que é que podemos também fazer mais para a manutenção do termoaculador? Portanto, a manutenção é exatamente isso. É, periodicamente, fazermos a revisão desse ano de magnésio, ver se ele está em condições ou se tem que ser substituído. Para quê? Para proteger realmente a cuba e para ela não corroer. Se ele não for substituído, se ele gastou, se aquilo é uma pecinha que vai-se gastando conforme o calcário vai corroendo, o calcário, por norma, agarra-se esse ano de sacrifício, é esse ano de magnésio. Se não tiver, pode-se agarrar, vai-se agarrar às juntas do equipamento e vai corroer e vai estragar. Então esse é o principal aspecto que temos em consideração? Sim, a manutenção dele, exatamente. A durabilidade dele é realmente fazermos manutenções periódicas para ver se é preciso substituir esse ano de magnésio ou não. Outra questão também relacionada com o termoaculador. Tenho um termoaculador há cinco anos. Mas devias chamar um técnico para verificar o equipamento? Sim, se nunca o fez, sim. Deve de eu fazer, exatamente, deve sim. E se calhar deve acabar por substituir o aparelho, não? Não, se tiverem condições não precisa ser substituído. Há pequenas reparações que se podem fazer logo na altura? Aí já temos de chamar um técnico. Não, só mesmo de substituição de peça, ou seja, dessa peça do ano e de, se for preciso imaginar, resistência queimou ou qualquer coisa que aconteceu com a resistência, é no local também que é substituída a resistência e o ano. A nível de reparações é mais por aí. Outra questão também, com termoaculadores. Gostaria de saber sobre o termoaculador. Tem o modo eco, portanto, económico, e sempre ligado. É correto o termoaculador ficar o dia todo ligado? Sim, sim, sim. O modo eco é, portanto, normalmente aprende os hábitos de consumo do usuário. Portanto, o cliente tem, por norma, o ritmo de vida é sempre o mesmo. Imagina, faço o banho de manhã e depois venho para casa à noite e só uso as águas quentes para os banhos dos miúdos, ou para as loiças, ou assim. E o modo eco é exatamente isso. Aprende os hábitos de consumo do cliente e quando, normalmente, nas horas de vazio, ou seja, nas horas que ninguém está em casa, ele próprio baixa a temperatura do termoaculador, normalmente para um banho a 40 graus, porque podes tu chegar ao meio do dia e ires tomar um banho. Que é a temperatura que tu referiste há pouco, que é ideal para cada um. E aí há sempre o consumo mais económico, pronto. Ele aprendendo que de manhã tenho que ter água quente disponível para tomar banho, ele sabe que o equipamento vai ter disponível a água quente para fazeres o teu banho. É sempre por aí. O modo eco é mesmo para isso, é para poupar, é mesmo para economizar. Exatamente. Outra questão que eu tenho aqui, mas ao fim e ao cabo tu já respondeste. Tenho um termoaculador que só usamos normalmente ao fim de semana, devo desligá-lo ou posso e devo mantê-lo ligado? Assim, se usa só ao fim de semana até pode o desligar, não é? Pronto, aí já é uma situação mais específica porque são só para esses dois dias, não é? Pronto, no entanto, imagina, há dois tipos de anos. Há um ano de magnésio, como nós falámos, e se for um ano de eletrónico, que normalmente dá uma cobertura até maior de garantias aos equipamentos, aí nunca se deve desligar, porque aí o ano tem que estar sempre ligado à eletricidade, tem que ter sempre corrente elétrica para fazer essa proteção. E se a minha família vai de férias, uma semana, duas semanas, aí é recomendado? Estes termoaculadores, agora já todos têm o modo férias, portanto, eles próprios depois desligam e levam a temperatura… Ah, o próprio aparelho já faz essa função. Exatamente, e faz a proteção à cuba, periodicamente, para que não haja problemas no período em que a pessoa não está a utilizar o equipamento. Cá está aí, outra das diferenças que se vê agora nos aparelhos de hoje em dia. Sim, sim, sim. Porque eu tenho ideia que as pessoas que eu não sigo a termoaculador, há sempre aquela situação, a última pessoa que vai tomar banho, a água já vem fria, não é? Poderá. Mas hoje em dia já não é bem assim, não é? Assim, poderá acontecer, depende muito do caudal que temos na saída da torneira. Imagina, se tu tens uma torneira a debitar-te 14 litros de água por minuto, um termoaculador de 100 litros, em 14 minutos gastas os 100 litros. Mas se tiveres um diâmetro mais reduzido na torneira, portanto, a misturadora, se tiver ali um débito de água de 7 litros, os 100 litros… E como é que nós podemos fazer isso? Há economizadores, chamam-me muito, vocês vendem os chuveiros já com o economizador, as pontinhas para as torneiras podemos substituir também, que são redutores de caudal, no fundo, que ajudam… Aí já te vai poupar água e te vamos também poupar o bom aparelho. Exatamente, vai dar mais rentabilidade. E ao fim de cá poupamos também a nossa carteira, não é? Exatamente, exatamente. É mais ligado também à sustentabilidade. Exatamente, sempre por aí. Aqui até vimos muitas opções ecológicas, não é? Mesmo no meio destes aparelhos que consomem, e nós sabemos que até consomem bastante, não é? Consomem, claro. Mas que são fundamentais para o nosso bem-estar. Há sempre complementos que nos ajudam a poupar. Temos sempre algumas opções. Exatamente. Relacionado aqui uma pergunta com os esquentadores. Sim. Esquentadores não ventilados, podem ficar dentro dos armários com tubo ligados à exaustão? E a pessoa que nos manda disseram que deviam comprar ventilados se fosse para pôr dentro do armário. Não, o esquentador, por não, fica sempre dentro do armário. Agora, não sei se acontece ao senhor ter a conduta ligada do exaustor com a mesma... Ah, mas senhora. Ah, senhora, peço desculpa. Eu também não disse. Portanto, se o esquentador normal estiver ligado à conduta do exaustor, como o exaustor tem o motor elétrico, pode realmente também fazer empurrar os gases para trás e desligar do esquentador. Lá está, as ondas atuam e desligam. Por aí... Mas isso o próprio aparelho já vai fazer, já tem esse mecanismo de segurança, não é? Segurança. Para a nossa proteção. Para a nossa proteção. Sempre, sempre, sempre muito seguro. Cá está. Tu falaste isto no início do nosso workshop e nunca convém, não é de mais... Exatamente. Porque são aparelhos que as pessoas associam e associam que podem nos trazer algum perigo, algum desconforto e, no entanto, não é essa necessidade, não é? Porque hoje em dia os aparelhos já estão equipados de forma a nos trazer muita segurança. A lei apertou de tal maneira que eles estão mesmo unidos de segurança. Por isso é que é obrigatório ser instalado por empresas certificadas. que é para não corrermos riscos. Riscos. Eu tinha aqui uma questão, por que escolher um ventilado? Então escolhemos... Exatamente a saída de gases adequada, ou seja, se não temos os tais 30 cm e mais a saída direcionada para a conduta em condições, aí sim escolhemos um ventilado. Sempre ter atenção se a conduta é comum ou não, para saber se pode ser instalado o ventilado ou não. São tudo fatores que depois a pessoa deve-se aconselhar sempre com o técnico que lá vai para saber se pode realmente instalar o ventilado. Porque às vezes não é só dizer que o esquentador desliga, tem um atmosférico e ele desliga, mas não sabendo se a conduta é comum e se há mais esquentadores ligados de exação natural... E se o técnico te consiga responder essa questão, não é? De norma, sim. Aliás, deve mesmo ser o técnico a responder... Exatamente, deve ser ele a responder essas questões. Exatamente. Olha, eu tinha aqui uma questão, de forma até uma conclusiva, também já estamos quase a terminar aqui o nosso workshop. Qual dos aparelhos é mais seguro para ter dentro de casa e porquê? Pronto, ao longo deste workshop tu destas essas indicações, não existe realmente um que seja o mais seguro, não é? Melhor que outro e mais seguro que outro. Segurança, todos os esquentadores são muito seguros hoje, têm todas as normas para terem a segurança. O termoalculador é seguro também desde que esteja bem instalado, tenha o diferencial, tenha a válvula de antirretorno e de pressão, se for necessário colocar o vaso de expansão... Aliás, todos estes acessórios são necessários, não é? Exatamente, exatamente. São necessários para o posicionamento destes aparelhos. Exatamente, sempre com as uniões dialétricas, tudo isto são coisas que são importantes para a segurança dos equipamentos. Pronto, temos aqui realmente esta bancada com a segurança tanto de um lado como do outro e são coisas importantes. Portanto, se só houver muita pressão, lá está a fazer a instalação da válvula de redutora de pressão, normalmente consegue-se com o vaso de expansão solucionar a pressão, portanto a purga, quando a pessoa diz que tem uma purga que está sempre a deitar água a válvula, normalmente é uma vaso de expansão. Na casa de anomalia nós devemos logo atuar, não é? Não deixar as pessoas que estão a rachar por muito mais tempo até para prolongar o tempo de vida do aparelho. Do equipamento, exatamente, exatamente. Pronto, depois é sempre a manutenção. No caso dos termóculos, a maioria deles tem sempre anos de magnésio, portanto fazer sempre manutenções periódicas. Tanto o comando requer a manutenção, não é? Exatamente, portanto aqui também fazer uma limpeza periódica e ali sempre também a manutenção ao ano, que acaba no fundo por ser uma limpeza também ao equipamento, sempre por aí. Há uma mensagem final que nos queres deixar, Natália? Eu penso que abrangimos e falámos de quase todos os temas. Eu acho que falámos sim, praticamente falámos de tudo. Mas tu achas que ficou a faltar alguma coisa? Diz-nos, achas que... Eu acho que, Rui, acho que temos praticamente tudo dito, não sei se há mais alguma questão que eu possa ajudar, mas penso que falámos em tudo o que é a diferença praticamente entre a esquenta de outra e a termo de outra. Nós ficamos sempre com algumas questões por responder e aproveito para dizer para quem nos está a ver que todas virão ter uma resposta mais tarde. Não é possível, são muitas questões para... Responder a todas, não é? Exatamente. Mas todas as vossas perguntas irão ter uma resposta da nossa parte. Natália, resta-me agradecer-te. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Rui. Espero teres dado. Muito útil. Claro que sim, sem dúvida. Deixo muitas dicas, muitas sugestões e esclareceste algumas das nossas perguntas. Quanto assim, marcamos encontro no próximo sábado. Temos um novo tema. Renovo a pintura interior da minha casa. Vamos ensinar a pintar as paredes do interior das nossas casas, a dar cor, a dar brilho, enfim, a dar vida às nossas paredes. Espero por si no próximo sábado. Mantenha-se em segurança. Já sabe, com este workshop vai ficar disponível na nossa página do Facebook e mais tarde irá estar disponível no nosso site em www.roamerlan.pt. Obrigado e até ao próximo sábado. Tchau. Tchau. Tchau.